Você sabe como transformar os fundamentos em grooves? Sim, muitos estudantes de contrabaixo estudam, estudam, estudam escalas, tríades, cromáticos, tétrades, modos gregos, mas não conseguem transformar isso em groove, em levada, em condução no contrabaixo. Esse vídeo é um vídeo passo a passo para você realmente poder aplicar hoje. Pega o seu baixo e vem comigo que eu vou fazer tudo passo a passo, explicando o que eu estou fazendo e é claro, te incentivando a tocar esses grooves no seu baixo. Legal? Antes não esquece de se inscrever no canal, dá o like se você gostar e também me segue lá no Instagram, recuperei o meu perfil, rafaeldovale, arroba rafaeldovale. Lá tem muita dica bacana para você também. Legal? Olha só, eu tenho uma harmonia aqui com quatro acordes, sol maior, mi maior, lá menor e ré maior, deu uma sacada. Se fôssemos fazer aqui o primeiro groove, poderíamos pensar na tônica, na fundamental, a primeira nota do acorde. Então eu usaria sol, mi, lá e ré. Já consigo fazer um groove com tônicas apenas, com fundamentais, fazendo uma levada mais rica. Percebe? Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Só o fato de eu imprimir uma levada diferente, uma levada interessante, eu já valorizo aquela simples notinha, né? Sol, mi, lá e ré. Concorda comigo que nem sempre a quantidade de notas, sim, uma estratégia, um ritmo certo, uma levada interessante, valoriza o groove. Então, a primeira dica é você pegar essas tônicas, sol, mi, lá e ré e criar ritmos variados. Vou criar outro agora, olha só. Rolou. Tum, 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 pata, papapapa. Um, tam, 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 tam. Rolou? De boa, né? E aí você poderia passar horas trabalhando o ritmo. Já vem aqui relacionando ao título do vídeo. As células rítmicas que você estuda, colcheias, tercinas de colcheias, semicolcheias, são fundamentos, né? São ferramentas que você aprende. Mas, geralmente, se você aprender aquilo e ficar só lá batendo, tá, 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 e não dar significado para aquilo, certamente você não vai conseguir transformar aquilo em groove. Então, imediatamente, quando você aprender o fundamento, é uma colcheia. Um, e, dois, e, três, e, quatro. Tá, 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 tá. Aprendeu o fundamento, aprendeu a rítmica? Aplica no groove. Então, eu vou trazer essa ideia. Vou pegar a colcheia e vou aplicar nesse groove. Aí. Colcheia, trazendo para um contexto prático de groove. Olha só que dica importante, hein, para você não ficar parado apenas nos fundamentos. Também faço isso muito no meu curso. No curso completo, eu sempre estimulo os meus alunos a aprender uma teoria, uma tria de uma tétrade e transformar isso em groove imediatamente. Afinal de contas, baixista, acima de tudo, tem que saber groovear, fazer levadas, condução. Legal? E é claro que se você fizer isso bem feito, você vai desdobrar isso depois em solos, em melodias, assuntos mais avançados. Vamos dar um passo a mais. Eu vou pegar essas notinhas, essas quatro notas, e vou usar uma aproximação cromática. Sabe o que é aproximação cromática? Não sabe? Vou te falar. Quando você chega na nota de meio e meio tom. Então, aqui andei de meio e meio, do Ré até o Mi. Ré, Ré sustenido e Mi. Aproximação cromática. No Lá. Aproximação cromática descendente, né, do Si ao Lá. Você vai reconhecer esse som, é muito comum nos grooves. Olha só. Aqui eu decidi de última hora aproximar a cromática do Mi e do Ré. Então, no Mi eu fiz. Ré, Ré sustenido e Mi. O Lá eu tô aqui normal. E o Ré eu fiz cromático descendente. Mi, Mi, Bemol, Ré. E a rítmica. No meu curso completo eu falo mais sobre aproximação cromática. Um assunto muito usado pelos baixistas do mundo todo. Vamos dar um passo adiante. Dê uma sacada nesse groove. Aqui eu usei notas da escala, aproximação cromática, a figura colcheia. Então, tá, 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 tá. Sol, Fá sustenido, Mi. Notinhas da escala de Sol, porque o tom aqui é Sol. Agora, do Mi pro Lá, eu fiz um cromático grandão, ó. Fá sustenido até o Lá, de meio e meio tom. Do Lá até o Ré, aproximei cromático também. Eu fiz do Si até o Ré. Percebe que sempre que eu faço alguma coisa a mais, eu tenho um alvo. Isso mesmo. O que seria o alvo? Notas importantes do acorde. Nesse caso, eu assumi como importante a tônica. Então, sempre o meu alvo aqui nesse groove tem sido a tônica. Eu sempre faço algum movimento, qualquer que seja, com o objetivo de chegar na tônica. E nesse caso, no tempo 1, né? O tempo 1, tônica. Então... O 1 de cada acorde. Legal? Mais um pouquinho desse groove. E aí? De boa, né? Vamos usar agora um fundamento muito legal, que são as nonas. Acordes com nonas. Por mais que os acordes aqui nessa harmonia não tenham a nona, você pode colocar no seu baixo. Esse é mais um pulo do gato pra você. Ou seja, você vai colorir mais os acordes. Então, no Sol eu vou usar a nona dele. Eu vou tocar Sol. Sol, Ré e Lá. Tônica quinta e nona, né? Oitava acima. No Mi eu não vou fazer nada, apenas a tônica. Pá! No Lá eu faço de novo tônica quinta e nona. Lá, Mi, Si... E no Ré, Sol, Ré. Olha que legal. Legal, né? Viu só como é que é simples? Você precisa pegar cada fundamento e não ter pressa. Eu sempre bato nessa tecla porque é a real. Pega um fundamento, uma triade, uma nona, uma escala, um cromático e pensa quais opções eu tenho com essa ferramenta. Certamente, se você ficar muito tempo fazendo isso, você vai achar possibilidades com esse fundamento. Esse é o grande lance. Não é você buscar mil fundamentos e não dominar nenhum deles. É o contrário. É você ter menos fundamentos e tirar mais som dele. Quando você faz isso, você vai ganhando habilidade nesse sentido de criatividade. E naturalmente, quando você se deparar com os novos fundamentos, você vai conseguir extrair o melhor de cada um deles. Então, se você entender isso... Eu estou entregando ouro para você, hein? Se você entender essa sacada, tudo vai ficar mais fácil e musical na tua vida. Eu falo muito sobre isso no curso completo. Eu tenho lá 150 aulas que eu bato na tecla. Tudo que eu ensino lá, as pentatônicas, as escalas mais complexas, os modos gregos, eu vou falando para os alunos. Aplica isso na prática. Isto é, não saia correndo dessa aula e vai para outra. Pega esse assunto e toca, toca, toca. Por que eu falo isso? Todo dia, eu que toco há mais de 30 anos, estudo esses assuntos. Ou seja, estou repetindo, repetindo, repetindo para refinar, para ganhar mais consistência no modo de tocar todos os fundamentos que existem. Legal? Essa é a dica. Pegue essa harmonia, pratica bastante. Eu vou colocar esse play along lá no nosso grupo no Telegram, para você baixar e tocar junto. E faça o convite. Acesse o meu Instagram, arroba Rafael Do Vale, está aqui na descrição, para você acompanhar conteúdos diferentes aqui no YouTube. E também, caso você goste da minha didática, caso você queira realmente se aprofundar nos estudos, vem estudar comigo no curso completo. Agora é final de ano, começo de ano, é época de promessas, né? Eu vou estudar agora contra baixo, para valer. Então, aproveite a oportunidade e começa hoje. Não espera o final do ano, não. Não espera virar o ano, não. Começa hoje, por quê? O grande lance é você não esperar para começar grandes mudanças. Comece dando um passinho hoje. Vem estudar comigo. Acesse o Tóquio Mais Baixo. Faça isso há 15 anos. Tenha uma grande experiência no ensino online de contrabaixo. Legal? Tamo junto. Espero que você tome a decisão correta, que você evolua com o contrabaixo. Grande abraço. Valeu!